Gigantes da Educação. Hoje trazendo. Paulo Freire, Patrono da Educação Brasileira. Paulo Freire é o Patrono da Educação Brasileira por reconhecimento ao mérito de sua obra, e das suas contribuições para a educação e alfabetização no Brasil e no mundo. Paulo Regulus Neves Freire, 1921 a 1997, foi um educador, escritor e filósofo pernambucano. Tendo sua formação inicial em Direito, Freire desistiu da advocacia e atuou durante o início de sua carreira como professor de língua portuguesa no Colégio Oswaldo Cruz, instituição em que o professor havia concluído o ensino básico. Paulo Freire foi agraciado com cerca de 48 títulos, entre doutorados honoriscais e outras honrarias de universidades e organizações brasileiras e do exterior. É o escritor da terceira obra mais citada em trabalhos de ciências humanas do mundo, Pedagogia do Oprimido. Em 1947, Freire foi nomeado diretor do Departamento de Educação e Cultura, do Serviço Social da Indústria, iniciando um trabalho com alfabetização de jovens e adultos carentes, e de trabalhadores da indústria. Por possibilitar a alfabetização de jovens e adultos em cerca de 40 horas e com baixos custos, o método desenvolvido por Paulo Freire inspirou o Plano Nacional de Alfabetização, que começou a ser encabeçado pelo Ministério da Educação e Cultura, MEC, ainda no governo de João Goulart. A experiência de Ângicos causou alvoroço na cidade. Um povoado desconhecido no sertão brasileiro, com alta taxa de pobreza e uma multidão de trabalhadores analfabetos, viveu uma revolução. Em apenas 40 horas, um grupo de professores liderados pelo educador Paulo Freire ensinou 300 adultos a ler e escrever. Mais do que criar novos leitores, a primeira experiência de alfabetização em massa do país, realizada em 1963, em Ângicos, no Rio Grande do Norte, gerou novas possibilidades de emprego. Deu aos trabalhadores o tão sonhado poder do voto e os ensinou sobre seus direitos, especialmente os trabalhistas. Uma greve de trabalhadores de uma obra que se recusaram a trabalhar enquanto não tivessem seus direitos garantidos, como descanso semanal remunerado, e uma jornada de trabalho que respeitasse, a jornada estabelecida pela Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT, foi o início para a acusação de comunismo contra o projeto de alfabetização freireano. Empresários e fazendeiros, primeiramente do Rio Grande do Norte, não aceitaram a reivindicação dos trabalhadores, antes os analfabetos, e agora entendedores de seus direitos. Outra questão entrou em jogo no cenário político, na época, somente poderia votar quem fosse alfabetizado. O Plano Nacional de Alfabetização poderia levar o letramento até 6 milhões de brasileiros, o que significaria 6 milhões de novos eleitores fora das classes dominantes. Esses fatores foram decisivos para que, ainda em abril de 1964, o Plano Nacional de Alfabetização fosse cancelado. Esses também foram fatores decisivos para a prisão de Paulo Freire, Marcos Guerra, advogado e um dos coordenadores do projeto em Agicos, e dezenas de outras pessoas, que, como no caso de Freire, também foram exiladas. Até o seu retorno ao Brasil, em 1980, Freire fez viagens a mais de 30 países pelo CMI, prestando consultoria educacional e implementando projetos de educação voltados para alfabetização, para redução da desigualdade social e para garantia de direitos. Em 1978, a lei da anistia permitiu o retorno de exilados políticos. Em 1980, Freire retornou ao Brasil. Teve dois casamentos, o primeiro em 1944, com a professora Elza Maia Costa de Oliveira, onde o matrimônio teve o seu término mediante o falecimento de Elza, em 1986, com quem teve cinco filhos. E em 1988, Freire casou-se com sua segunda esposa, Ana Maria Araújo, com quem permaneceu até a sua morte. Entre 1988 e 1991, Freire foi nomeado secretário de educação do município de São Paulo pela então prefeita, Luiza Herondina, na época afiliada ao Partido dos Trabalhadores, PT. No dia 2 de maio de 1997, Paulo Freire faleceu, aos 76 anos, após passar por uma angioplastia e apresentar um complexo quadro de saúde, devido a problemas no sistema circulatório. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua produção ou construção. Paulo Freire. Em Pedagogia da Autonomia.